Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Astralato de PS2. E vamos lá dar continuidade a nossa série, que essa série tá muito legal aqui com o menino Daniels, o filho do grande Samuel, galera. E antes de começar o vídeo, peço pra vocês, né, já deixar aquele like logo no início porque isso ajuda bastante. E se você não é inscrito, já se inscreve porque o conteúdo principal é esse aqui, beleza? E galera, se você quiser também ajude aí, mano, na divulgação, compartilhe o vídeo, né, pra algum amigo que joga PS2, né? E isso vai ajudar bastante aqui no Trampo e também vai ajudar outras pessoas a conhecer o conteúdo que é praticamente exclusivo, né? Praticamente exclusivo do YouTube, eu e Geração Gamer e TheGamer fazendo PS2 aqui no YouTube. Representando a comunidade PS2 aqui no YouTube, beleza? Então compartilha aí que isso ajuda bastante, mano. E se você não quiser compartilhar apenas deixe seu like que isso já vai ajudar bastante também na divulgação, beleza? Então é isso, galera. Vamos lá então o jogo contra o Rayo Vallecano, né? Fiquei três, na verdade foram quatro rodadas seguidas, né, no banco aqui. Nem foi no banco, não foi nem escalada, né? Vocês viram no final do outro vídeo, né? E hoje tem Real Madrid, cara. Hoje tem Real Madrid, tem a Rússia, né, pela eliminatória da Euro. E também tem o Ruesca e Vila Real, meu ex-time, cara. Vai pegar fogo, hein, vai pegar fogo. Vamos lá, agora tô no banco, agora sim, né? No banco aí, pra essa partida contra o Rayo Vallecano, beleza? Então vamos lá, espero que seja um grande jogo, tanto da equipe como do menino Daniels também. 10h, vamos lá, começou o jogo e quando eu entrar eu volto, beleza? 10h, tomando o gol aí do Rayo Vallecano, Kakuta. O cruzamento e pegou de primeira ali. Botou no cantinho do goleiro, o goleiro ficou sem reação. E é gol, mano. Gol do Rayo Vallecano. Desaparece que eu vou entrar agora no lugar do Sérgio Leão, então, estamos como centroavante. No finalzinho aí, né, do primeiro tempo. Vamos ver se a gente consegue empatar o jogo aí, né? Daniels já tá acostumado a sair do banco e fazer coisas desse tipo. Eles roubaram do Daniels. Pegou e fez a falta. Tentou pegar na bola ali. Mas acabou fazendo o carrinho e lesionou o cara, velho. Como assim? Pegou muito forte essa entrada, né? Falta sem querer, né? Que foi um chute pro gol, acabou se tornando uma agressividade. Ó, o Daniels ali, mas bateu pro gol! Defesa do goleiro, mano. Tentou de visualizar ali um pouco. Pra diferenciar, né? Já que o Rayo Vallecano nem chegou ao gol direito. Aí o Daniels de cabeça! Empate! É dele, mano! É dele, é sempre ele! Menino Daniels, mano. Decidindo sair na vitória ou no empate. Sempre tá ali pra ajudar o time, mano. Eita lá dentro! Um a um! Gol de empate! Menino Daniels! Não deve estar de brincadeira não, hein? Boa, mano! Um a um! Boa! Olha só os chutes de long! Ah! Olha isso, mano! Essa máquina tá funcionando demais ultimamente, cara! Tá difícil, tá difícil, mano! Poxa, se tem um jogador meu ali, eles não espalmam, velho! Só espalma quando é jogador do time deles! Caraca! Esse patch tá muito forçado, cara! Cara, felizmente, eu tenho que dizer que esse patch tá muito forçado, mano! Não é choro meu, não é choro, velho! É simplesmente tá muito forçado esse patch, mano! Os últimos gols tão sendo muito assim, cara! A gente quase não toma gol de mérito, é sempre forçado, cara! E, pô, no finalzinho, um gol desse, cara! Beleza, galera! Evolução aí, a velocidade do Daniels foi pra 81, né? A capacidade de reação, que no caso é o reflexo, foi pra 80, né? A agilidade foi pra 88, a precisão de drible foi pra 69, né? Que aí ele tá prendendo com o mentor, a velocidade também foi pra 75, e a precisão de chute foi pra 82. Opa! Beleza, galera! Então, vamos lá! Setinha vermelha pra esse jogo contra a Rússia, né? Pela eliminatória da Euro 2016, né? No caso, a gente tá tendo a temporada 2015-16, vamos lá! Beleza, galera! Vamos lá, então, partiu o jogo contra a Rússia! Fora de casa, tem que ficar direto nesse cara aí, ó! Denis Cheryshev! Ó, Yorg Shynikov batendo umas hearts! É, grande goleiro, pegou tranquilamente! Passou o cruzamento! Rashford, de cabeça! Botou o goleiro pra trabalhar, e aí a gente cantei, hein? Ó, o Denis chegando de cabeça, disputado ali! Ó, só o chute de longe! O goleiro pegou, mano! Renderson! Vamos lá, tem chuveirinho! Cashford tentou! O Harry Kane, que belo passe! O travessão, Daniels! De direita! Não acredito, cara! Não acredito que essa bola não entrou! Olha só que belo passe pro Harry Kane, agora é gol! Ele não erra, hein? Ah, o cara tá aparecendo na hora, velho! Ó, o Daniels pegou de esquerda mesmo, velho! Muita gente na frente, não dá! Ele tem abriu... Eu clareei pra esquerda, vocês viram? Ele tem que bater pro gol! Mas certeza que não ia, justamente porque tinha muita gente na frente, cara! Tô acostumado já, né? Cruzamento! O Ashford bateu uma escada ali de cabeça! E é escanteio, hein, mano? É escanteio! Beleza, tamo lá na área! Ó, o Daniels de cabeça! Já vem! Tem uma partida que fez o gol de cabeça, mas agora não deu muito certo! Ah, eu toquei ali, mas... Era pra ter acontecido antes, cara! Droga! O cara cagou no passe, mano! No finalzinho da partida! Cara, em ondas de empate, eu não gosto dessas coisas, cara! Sempre dá merda! Enquanto a gente pode estar ganhando, a gente não empata, cara! Pô, não empata, tio! Uma vitória e dois empates, mano! A gente só tem mais três jogos! Eu sei que é muita coisa, muito jogo, mas a gente já sabe... Vocês estão ligados que a gente não vai ganhar tudo, mano! É assim que acontece, mano, é vida! Vou mostrar lá até sempre assim! Bom, vamos lá, cara! Eu tô preocupado muito com o Daniels, cara! Pô, ele tá com... O velocidade 81, a aceleração 82, ele tá correndo muito devagar, mano! Muito devagar, ele tá me dando nervoso! Isso tá me atrapalhando demais, tá ligado? Porque eu tô colocando confiança nele, mas... Sei lá, mano, parece que ele não tá usando a habilidade que ele tem! Isso não tá me dando raiva, entendeu? O equilíbrio, cara! Ele tá perdendo pra todo mundo, sendo que ele tá equilíbrio 39, cara! A máquina, sei lá... Parece que tá nerfando o meu jogador! Bom, vamos lá! Nós somos por lá agora, partida contra o ex-time, mano! Será que a lei do ex aí vai apitar hoje, mano? E aí, agora, vamos lá, então! Jogo contra o vídeo real, meu ex-time! Time da temporada passada, né? Não tive uma boa passagem por lá! Foi a pior experiência possível, mano! Sério, em questão de início de fumaça do lado! Depois, foi muito ruim mesmo ter jogado lá! Vamos lá, vamos lá! Espero que agora as coisas mudem! Aqui, jogando pelo Real Betis, né? Aliás, fui convocado jogando pelo Vila Real, então... Por isso, eu tenho que ser grato a eles! Vou jogar no... Ah, filho da mãe, pô! Que mentira, mano! Equilibra quem tem outro! Vou parar pra esses caras, mano! Ah, droga! Quase! É isso que me irrita, galera! Pô, a habilidade tá aí pra isso, mano! A habilidade tá aí pra isso! Ele não tá sendo usado! É só isso mesmo, Volta! Por enquanto, é só isso! É só isso! Vai, meu filho! Faz alguma coisa! Nossa, aquele restituição do nosso time é mais bosta, mano! Dá aqui, dá aqui essa merda! Dá aqui essa merda! Você não faz nada, mano! Pô, nem puxei pra trás! Batei pro gol, velho! Marcação horrível também, mano! Marcação horrível! Pô! Sempre vem com três jogadores ou mais pra me marcar! A crise tá a fogo, hein! A crise tá a fogo, hein, mano! Apelar desse jeito... Passou pro Denis! Bateu, mano! Caraca, né? Dificuldade de nem bater ali! O goleiro tá esperto já! Também foi um sítio muito ruim, né? Tá mais caro, não tinha nem posição pra... Com precisão! Gostar aí, mano! Jogo difícil demais, mano! Jogo difícil demais! Não era pra estar isso, não, cara! E eu conheço o time do Villarreal, nenhum jogador deles tem equilíbrio, a não ser o Uno! Eu tô perdendo muito, velho! Perdendo muito no equilíbrio! Não era pra estar perdendo! Boa! Belo passe! Boa jogada, mano! Que posicionamento frenético agora que foi do Daniels, mano! Pra fazer esse gol! Não era nem pra comemorar, mas pela raiva que ele tá, mano! Pela raiva que ele tá! É de se comemorar mesmo, olha só! Belo drible de corpo! Se eu dominasse ali, eu ia chorar na rampa, mas... E aquele que ele fez o drible de corpo, bateu certinho lá dentro do gol, mano! E tá aí! 1x0 em cima do nosso ex-time, Vila Real! Ó o Fornau de longe! Goleiro! Uma trancada ali, mas conseguiu segurar! Olha só o chute de falta! O goleiro segurou! Boa jogada, mano! Vai bater pro gol! Uau! Quase que saiu o doblete, mano! Boa tabelinha! Agora a minha resistência tá na moral, hein, cara! É pra jogar o jogo todo! Eu tô correndo aqui com o maluco que minha resistência tá na metade ainda! Ó, não saí do jogo! Saí? Não saí nada, mano! É que eu tô lá atrás! Eu não me vi no mapa! Ó o gol! Quase! Tem pro Daniel! Toca porque da direita não dá! Vai acabar, mano! Vai acabar! Acaba essa merda logo, o quê? Se não, a gente não vai ganhar! Porque já tá acabado já, né, gente? Agora acaba, né? O contra-ataque... Aí tu acaba! Mas beleza! O porta é o gol! E a vitória, mano! 1 a 0! Bezerra jogo agora aqui no Santiago Bernabeu contra o grande Real Madrid! Real Madrid tá em segundo lugar, né? Estamos em 12º com 11 pontos, tá? Estamos em 4 pontos fora da zona de Europa League, né? Que é do 8º lugar! Espero que a gente consiga, né, recuperar esses pontos perdidos aí! Vamos lá! Calma, Adri, mano! Nossa, cara! Mano, que desgosto, velho! Nossa, mano! Caraca, cara! Fiquei na aula, cara! Pera, por que fazer um gol forçado como esse, cara? Vocês viram, né, galera? Nem na rede, pelo amor de Deus, cara! Caraca, mano! Pô, a joga, pô, não dá de sacanagem, velho! Aí não dá pra jogar, velho! Não dá pra jogar! Quando faço minha parte, a máquina faz isso daí, velho! Aí não dá! Olha aí, mano! É só os caras apertar quadrado, cara! Olha isso, mano! Ô, Ronaldinho tá acabando com a nossa vira também! É só os caras apertar quadrado! Os caras... Eles recebem a bola e ficam parados, tá ligado? Aí até pediu pra tomar gol, mano! Nossa, meu Deus do céu, mano! Meu Deus! Eles fazem o que quiserem, mano! Eles fazem o que querem! Olha isso, cara! Eu segurei o triângulo pra ele tocar... Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar! Pô! Vai ficar me usando também? Vou quebrar, vou quebrar! Vem então, Ronaldinho! De brasileiro pra brasileiro! Isso, cara! Se ficar bobeando na minha frente, eu vou quebrar! Já avisei, já, mano! Na moral! Tá ligando raiva essa merda aqui, já! Olha isso, cara! Os caras só tem olhos pra frente! Vem, tal palhaço! Vem! Já falei, vou quebrar! Pô! Não deixa jogar, não joga! Vai, mano! Olha isso, cara! Os caras ficam bugados, tá ligado? Só anda pra frente normal... Se pegar, pegou! Não faz nada! Não dribla! Pô! Racha, caramba! Bora, Tim! Acorda! Vou rachar, mano! Vou rachar! Eu gosto de provocar, vou quebrar então, mano! Vou quebrar! Para na minha frente, não! Não para na minha frente, pô! Fizei! Beleza, era eu que vou bater! Bom, como eu não tenho precisão pra bater falta ainda, então... Naquela roladinha, bateu pro... Gol! Bola de viada! Quase, mano! Quase! Foi uma boa tentativa! Beleza, era eu que vou bater! De casa contra o Huesco, eu acabei de ver ali os detalhes do Daniels, né? O número da corrida, o estilo de drible tá no número 4 mesmo, né? Aquela corrida normal que todo mundo usa, mas... Não parece que tá sendo... Não parece que tá sendo isso, né? Pelo menos, aparentemente. Bom, vamos lá, cara! O Daniels não tá usando a habilidade toda, eu tô preocupado com isso. Isso nunca aconteceu comigo no Rumo Estrelato. Pô, tá perdendo no equilíbrio, já era pra tá correndo bem, tá ligado? Com essa habilidade já que ele tá... Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Ó lá, já era pra tá correndo demais, tá ligado? Tipo, naquele jeito que ele corre... Todo mundo corre abaixo na... A cabeça abaixada, tá ligado? Então, já era pra tá forte... Equilíbrio 38, cara. Galera, alguém me explica isso nos comentários. Alguém que tem... Alguém que entende de futebol, mano. Do PES. Como que o Brennan pode tá perdendo pro equilíbrio 88, velho? Pra todo mundo... Ele pede pra todo mundo, cara. Técnica pode ser? Talvez não, mano. Não é técnica, porque... Mano, ele... Independente de ter técnica ou não, ele vai ter equilíbrio muito alto, tá ligado? Cara, tipo assim, eles eram pra perder ao encostar no Daniels, tá ligado? Encostou no Daniels, perdeu e já era, jogou pra trás. Isso que... Pra isso que serve o equilíbrio, mano. Mesmo que você não tem técnica, isso vai salvar. Então, viu? Mas qualquer joguera de corpo era pra... Já tirar os caras da rét, entendeu? É isso que eu não tô entendendo. Agora eu falei isso. Se alguém joga nesse patch aqui, tá tratando a mesma dificuldade que eu, mano. Equilíbrio alto não tem... Não tá conseguindo fazer jogada de corpo. Nossa, como é que o cara não sai no contrapelo? Também essa marcação é muito chatinha, né? O Daniels vai de cada ali mesmo, bateu pro gol, mano. Mas nesse patch é difícil fazer gol daqui, né? Porque os goleiros tem habilidade também, tá na dona, mano. Parece que é isso, mano. Olha só o cruzamento por cima do gol, mano. Pra encerrar o primeiro tempo. Mas a gente não se pare de travar, mano. Só o meu aluno me dá uma bonita engraçada também. Toda hora fica travando, mano. Tá aqui mesmo, galera. Tem que arriscar, senão... Senão o time não vai finalizar. Só eu que jogo? Só eu que finalizo? Então... Tem jeito. Sai o Sérgio Leão pra entrar do Cristian Telho. Vamos lá. Não queria bater esse canteio, não, mas... Infelizmente não tem escolha, né? Quando começa a fazer gol de cabeça, os caras começam a colocar pra bater... Descanteio. Continuou, Carol. Aí o cara... Ah, vocês viram isso? O cara... Não foi pênalti. O cara passou. Aí parou do nada, velho. Sendo que ele tá esperando receber de novo. Aí ele parou. Está aí. 20 a 0. Vamos pro próximo jogo. Beleza, tem esse jogo aqui contra o Barcelona, mas eu não fui convocado. Então vamos pular aqui. Não sei porquê. Talvez seja o caso do cansaço, sendo que eu tirei 6, né? Bom, vamos ver. Só não espero que seja aquela onda de novo de ficar de fora durante 4 jogos seguidos, né? Bom, é claro, né? A gente perdeu o Barcelona por 2 a 1. Vamos agora fechar aqui esse vídeo contra mais um time de Barcelona. Agora o Espanhol. Beleza, vamos lá então. Quando entrar na partida, a gente volta. Setinha vermelha, hein? Pra esse jogo aí. Beleza, vamos lá então. O jogo contra o Espanhol em casa. Na casa do Real Betis. Só vamos, hein? Olha só o Daniels. Ah, velho, o Daniel tá muito bem posicionado. Então vai de pé direito, colocado. Golaço, mano! É isso que eu tô falando. Não tem ninguém, não. Senão vai ficar meio esquisito com o emoração, aí. De pé e primeiro gol do menino o Daniels, não. Na verdade é o segundo, né? Segundo gol da carreira dele com o pé direito. Vai ter muito bem. Gostei de ver agora. Boa. E tá aí, mano. 1x0 em cima do Espanhol. Belo gol. Olha os caras chegando, mano. Olha isso. Quatro malucos e ninguém que seguiu pra cima da bola. Tá certo. Fecha aí. Só fechar, mano. Só fechar aqui. Isso. Só fechar que os caras não aguentam, mano. Só os caras chegando. Ó, goleiro. Deixa eu disparar aqui em vez, mano. Vai espalmar. Esse cruzamento é só fazer. A bola te desviou? Desviou, mano. Já descantei, hein? Boa, agora tá na área. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagens pro alto. O Daniels, o Boa Decida. Foi batido ali. Me mexeu o pé. É muito marcada. É difícil bater certo, né? Foi uma boa jogada. Boa jogada. Boa jogada contra a pedra. O zagueiro tá lá dentro, lá. Não canto, Daniel. Tá perdendo muita oportunidade hoje, cara. É terceira. E nisso a máquina vai lá e mete um gol. Isso que é ruim, cara. Ó, o Daniels de cabeça. Nossa, eu já tava lá, mas o cara ficou na pente. Vai. Bate pro gol. Espalmou. Vai, pega de prima. Pegou. Ah, chega no nosso time. Dei mole. Boa. Ah, tem que comer aqui porque o time não ajuda, então. Ó lá. Não tem ninguém pra tocar mesmo, viu? Boa. Passei, gente. O pé da ali mesmo, ah, agora. Espalmou pra frente, cara. Nunca nada a nosso favor, velho. Ó o gol vindo de graça pra eles, aí, ó. Ó, ó. Deixa bater pro gol, não. Senão vai espalmar. Vai salvar pra ele. Talvez eu saia agora, mas esse jogo também foi com mais... Mais doei. Mais chutei pro gol, a saí. Mais chutei pro gol, mas me doei. Se a gente não vencer, velho, vai ser completamente em vão. Ó. Quase, velho. Se a gente não ganhar essa partida aí, velho. E fechar com chave de ouro, velho. E seis jogos à toa, não. Vamos lá. Cara, o desafio é você jogar nesse patch aqui. Tá na descrição, caso vocês quiserem baixar. Não, aproveita enquanto aí o patch 2020 ainda não saiu. Tá um pouquinho desatualizado, né? Já que ele é de setembro do ano passado, mas se vocês quiserem ir alterando ali, alterando aí. Os uniformes ainda estão atualizados, né? Então, tá tudo certinho. Já o Cristiano Ronaldo na Juventus, então. Tá tudo certo. Olha só, tira até oito. Tira o maior nota até hoje. Creio que tenha sido essa, deu sete chutes por gol, mano. Não, sete chutes e quatro por gol. Bem menos fácil, mas... O que importa é que eu me doei, né, velho. Saí por cansaço. Setinha vermelha. Mano, então é isso, cara. Só falta realmente o meu jogador se doar mais. Mostrar mais a habilidade que ele tem, né? Escrita, mostrar em campo. Porque parece que a habilidade de corrida, pelo menos... Ele não quer correr, velho. Tá meio xz. Parece que tá correndo meio cagado. Né? Ela aumentou a aceleração. Agora tem que... Tem que dar uma melhor aí, mano. O chute até que tá certinho. A potência, né? 87 é ok. Pelo menos isso tá ok. O equilíbrio também não tá sendo usado. Vai evoluir pra 89 já, ó. No próximo jogo, provavelmente. E precisa evoluir técnica. Técnica também, talvez... Talvez, né? Irá alterar mais pra frente. Mas... O equilíbrio a gente tá perdendo muito ainda, cara. Bom, galera. Tudo isso. Eu tô ficando por aqui. Só queria terminar com uma vitória mesmo, né? Não sei se o vídeo vai ficar grande. Eu acho que não, mas... Sendo que deu 56 minutos aqui de gravação. Bom, por enquanto a setinha tá indo, né? Não tá decepcionando, não. Terminamos ali em 11º lugar na tabela, né? Pra esse vídeo. Começamos em 12º. Terminamos em 11º. Não mudou quase nada. E próximo vídeo, galera. Tem a Bélgica de novo. Jogo de volta. Tem o jogo aí também da... Copa do Rei, né? A gente vai fazer esses 6 jogos aqui, ó. Se a gente jogar os 6, né? Provavelmente não. Mas a gente vai fazer esses 6 jogos aqui. Se a gente jogar tudo, a gente joga os 6, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Copa do Rei. Bélgica. Se a gente ganhar, praticamente tá classificado. Deixa eu dar uma na tabela aqui. Como é que tá? É, a gente tá em 2º lugar. Se a gente ganhar da Bélgica, a gente tá praticamente... Não. Não vou contar a vitória antes da hora, não. Mas a gente vai abrir um leque muito importante, né? Pra as próximas 2 rodadas. Provavelmente quase classificado. Se a gente perder. Aí vai dar ruim. Mas se a gente ganhar da Bélgica e seguir empatando, vai dar bom. Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tamo junto. Opa! Já esqueci. Quem não deixou o like? Já deixa o like aí que isso ajuda bastante, beleza? E também deixa aí nos comentários. Hashtag Daniels usa habilidade. Vou deixar passando na tela, beleza? Hashtag Daniels usa habilidade, mano. Que a gente não tá aguentando mais. Então é isso. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.